E aí galera, beleza? O negócio é o seguinte, Pokémon tá sem enrolação, toda aula Nintendo. Vai lançar amanhã, depois da manhã, daqui um ano, quando você vai lançar? Eu sou o Lordioli, o rei do Pokémon. Já viu meu Pikachu? Meu Pikachu é gigante! Pokémon Go! Go! Não stop! Go! 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 Vou jogar essa bagaça e vou mostrar como. Vem comigo! Opa! Procurando Pokémon Go. Pokémon Go. Cadê esse bichinho? É o Pikachu, Pokémon, é o PJ. Tem um monte de uma galerinha toda que eu tô procurando e não encontro. Vamos andar. Enquanto eu não achar hoje, eu não paro. Aqui ó, tá mostrando aqui ó. Tem que virar pra... Virar pra onde? É voltando aqui, voltando. Volta aqui, volta aqui. Volta, volta. Vai. Vai pra lá. Vai lá, corre! É o PJ! Eu não pego ele, que ele tá magro pra caramba. Lá tá doente. Esse baby face aí veio bater nas do Japão. Gastou toda a energia, chegou aqui assim ó. Olha lá. Tá derrubado pra caramba esse PJ. Não, é pra lá. Caramba, isso aqui faz você andar igual um bobo. Ó, caramba como... Tem um monte de coisa, você não vê nada. Ó, tem um ali. Aqui, aqui, aqui. Tá pertinho, 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 pertinho. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Achei. Aqui, 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 aqui. Achei, 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 achei. Achei aqui, o Pikachu, o Pikachu aqui. Vou pegar ele, o Pikachu aí. Joga Pogobol nele. Ele tá tirando. Não vou desistir. Vamos andar. Olha lá, olha lá, um. Puta, tinha um Pikachu dentro daquele avião, rapaz. Não consegui pegar. Não tem um Pikachu aqui. Aqui tem uma torre aqui, ó. Olha lá, pegando fogo. Quando eu clico nela, olha lá, tem um homenzinho. Oi, eu tô aqui. Vai dizer que você é trouxa, não tá funcionando. Vambora. Vambora, vamos gravar. Tá aqui, filha da mãe. Olha aí, a galinha pintadinha. Lá dentro da loja? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Não liga a câmera? Eu vejo as pessoas jogando com câmera. Aqui. Aqui. Aqui, tá em cima dele. Vamos morrer, tropeço. Aí. Olha, pode jogar. Quantas bolas eu tenho, vai. Vai acabar. Não vai acabar? Filha da porta. Vai, meu primeiro. Não morreu. Eu pedi, hein? Tá vendo aqui? Eu peguei ele agora. Power up. Olha lá, olha lá. Level 2! O Pokémon. Aí, moleque. Level 2. O bichinho difícil de pegar. Agora, deve estar se perguntando, né? Mas como que ele conseguiu jogar Pokémon antes de lançar no Brasil? Precisei de três coisinhas. Do celular. Precisei baixar o jogo. E também comprar passagem pra Miami. Aí fica fácil, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa brincadeira que eu fiz com Pokémon aí. Aproveitei essa viagem minha. A trabalho. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, compartilhe com a família. Obrigado mais uma vez. Beijo carinhos pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.